Fala aí meus garotos, Gustavo Guerra e Liza Cássia aqui ó, só nas jogadas aí, brilhando CDzão, vamos ver aqui ó, vai pro Vicente, vai dois CDzão aqui pra ele, que mais que nós temos aqui ó, Leandro, grande Leandrão, obrigado pela força. Aí André, já está empacotado, estou indo agora no Correio, Jaraguá, São Paulo, Fábio Lima, que mais que nós temos aqui? Leandro dos Reis, esse aqui, Maurício, Jundiaí, São Paulo, vai aí também pro Renato, São Paulo também, Vila Bela, aqui vai pra Paulista, pro Bruno, é isso aí meus queridos, ainda tem muito CD e vamos que vamos, obrigado pela força e tamo junto. E aguarde os próximos vídeos que eu vou contar pra vocês como eu estudei guitarra, o que eu estudei quando eu tinha meus 14, 15 anos, quando eu ingressei no mundo da guitarra, não perca esse vídeo, vai sair semana que vem. E o vídeo das respostas, parte 3, também estou elaborando, então aguarde que semana que vem tem mais novidade. E vamos aproveitar o feriadão de sexta-feira, quem sabe já não rola alguma coisa nova. Tamo junto.